Estamos vivendo dias históricos, dias marcantes na história do mundo, do plano de Deus. Precisamos entender que não vai continuar as coisas do mesmo jeito. Não é uma reunião após a outra repetindo. Deus está andando. Deus está andando, como diz o Velho Testamento, chega de rodear esse monte, chega de repetir as mesmas coisas. O Ângelo, acredito que foi nos Estados Unidos, que começou, conversando lá com o pessoal do Upper Room também, ele veio trazer uma palavra super atual, muito importante, no nosso encontro de reflexão no início de fevereiro. E a nossa vida é um pouco corrida e a gente tem muita coisa. E acabam não ouvindo todas as transmissões do Asher. Ele tem transmitido bastante sobre a guerra lá, sobre as orações, sobre o plano de Deus em relação a isso. E um dia, por acaso, eu fui assistir uma mensagem dele, foi pouco tempo agora, e fiquei chocado de ver ele abrindo Gálatas 3, de 1 a 3, que é a mesma passagem que o Ângelo tinha trazido. E ele mesmo disse que quase um ano que está falando sobre a guerra, sobre outras coisas, então faz muitos meses assim. A mesma mensagem sobre a cruz, sobre o centro do Evangelho, de uma forma, sim, usando às vezes até as mesmas palavras, mas trazendo outros aspectos. Eu também, ouvindo uma mensagem do Ângelo, dado depois do encontro de reflexão, uma mensagem curta também, acho que de 30 minutos, alguma coisa assim, eu estava com minha esposa num lugar de descanso, num lugar muito bonito, tinha um lago, era domingo de manhã, não tinha uma reunião para ir, e aí eu estava lá, e aí ouvindo a mensagem do Ângelo, eu fiquei impactado mais ainda sobre essa questão, a mesma questão. Então, e tenho vários pensamentos também meus em cima disso, e acredito que nós precisamos focar nisso como igrejas do Ticum Brasil. Veja bem, o Asher lidera o Ticum Global, mas ele é muito mais ligado com Deus do que com as igrejas, ele está sempre atento, é um ministério profético, como que o Espírito Santo está nos alinhando, sem a gente combinar, sem a gente conversar, conversar, na mesma época, nos mesmos dias, falando a mesma coisa, só pode ser o Espírito Santo, não tem nada humano controlando, manipulando isso aí não. Eu não sei quantos aqui leram ou ouviram minha mensagem sobre a reforma da igreja não acabou, quantos leram o livreto, a reforma da igreja não acabou, e nós demos uma mensagem, essa foi baseada em uma mensagem que eu dei lá em Montemor, em uma reunião de alinhamento. Se você não leu, aconselho que você leia, se você não assistiu, no próprio livro tem um QR Code, dá para você assistir a mensagem. E eu sinto muito fortemente que Deus está mudando o nosso conceito de igreja, nosso conceito de avivamento, nosso conceito de oração, nosso conceito de uma série de coisas. E então é muito importante nessas reuniões de alinhamento para nós nos alinharmos, para que você, na sua cidade, na sua igreja, que vocês estejam no mesmo alinhamento. E é uma alegria muito grande ver um período de adoração como esse, com músicas que eu nunca ouvi, nunca tinha ouvido, não sei quem compôs ou como é que foi, mas que está dentro daquilo que Deus está falando conosco. Então é maravilhoso quando a palavra vem e as músicas confirmam, porque a música é uma outra linguagem que traz mais profundamente a mensagem do Evangelho, a mensagem teórica. Então hoje o título da minha mensagem é Cristianismo não é uma religião ou uma instituição. Cristianismo não é uma religião ou uma instituição. É um homem, Jesus Cristo. Cristianismo não é uma religião ou uma instituição. é um homem, Jesus Cristo. Não é um templo com uma cruz lá em cima. Não é uma liturgia. Não é uma organização. É uma pessoa. E a adoração nesta manhã estava voltada para essa pessoa e para o que essa pessoa fez por nós. É muito forte isso. Essa mensagem que eu citei, por isso que eu queria que vocês lessem, relessem, ouvissem, meditassem, porque eu creio que é um negócio assim, muito forte, e forma uma base para aquilo que eu vou estar falando agora de manhã. Lá nós citamos quatro coisas que Jesus, quatro pessoas, o personagem que Jesus veio atingir. Pecadores, que transformou em discípulos, que transformou em amigos, que transformou em testemunhas e não falou de igreja. Jesus não veio fundar uma igreja. Ele veio transformar pecadores em discípulos, discípulos em amigos e amigos em testemunhas. Onde que entra a igreja? A igreja não é importante? Sim. A igreja entra sim, porque lá em Atos 1, entre amigos, que Ele fala em João 15 e João 17. Terminei a obra, pode me mandar embora, que os doze que o Senhor me deu, um perdeu porque é o filho da perdição, mas os outros, está feito, são amigos. Ele fala isso em João 15, vocês são meus amigos. Mas em João 2, Ele fala, não confie em ninguém, não abro com ninguém, porque eu não confio em ninguém, eu sei que tem no homem, o homem é falho, o homem é folha de banana, uma hora está com você, outra hora está outra coisa, não confie em ninguém. João 2, João 15, vocês são meus amigos, e tudo que eu vi de meu pai, eu falo com vocês. Amigo, a gente abre o coração, amigo, a gente fala, e aí foi antes da morte dele, João 17. Mas quando é Atos 1, que Ele vai logo antes de ir embora para os céus, Ele diz, não vai ser testemunha não, vocês viram, mas vocês sozinhos, só dar testemunha em vocês mesmos, não dá, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, vocês não conseguem ser testemunhas adequadas, sem o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu, aí formou a igreja. Porque o Espírito Santo só move entre dois ou três, entre pessoas, entre pessoas que são amigos de Deus, e aí pelo Espírito Santo, os seguidores de Cristo se ajuntam, o Espírito de Deus age, e nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus. Mas o importante não é a igreja, o importante é o testemunho, certo? O importante é que a igreja nos capacita, pelo poder do Espírito Santo, a sermos testemunhas. Então o negócio não é a igreja, o negócio é Jesus, amém? Ele é o cara. Por isso que na Bíblia inteira, no Novo Testamento, principalmente na Escritura de Paulo, fala em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, toda hora em Cristo. Então assim, esse Cristo que era um homem, quando ele morreu, ele foi partido, e ele se tornou um corpo coletivo. Então Cristo não é só aquele homem que está a destes de Deus e vai voltar, mas Cristo está aqui nesta manhã, Cristo está lá na China, Cristo está lá no Irã, Cristo está em todos esses lugares, por meio de nós, do seu povo. Amém? Ele falou, é necessário que eu vá embora, porque se eu não for, vocês vão ficar olhando para mim, mas se eu for, vocês vão ser eu na terra. Então, o negócio é esse homem, o negócio é essa pessoa, é em Cristo, não é instituição, não é organização, não é estrutura, tudo isso tem o seu lugar, mas nada disso é o foco, o foco é ele, e nós sermos testemunhas dele. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte, nós como líderes, eu acho que a maioria aqui são líderes, obreiros, pastores, pastores de igrejas caseiras, presbíritos de igrejas e tal, nós temos um grande perigo colateral, mas não é exatamente, é um efeito que vem por causa da sua profissão, por causa da sua posição, você corre um risco, efeito colateral é coisa de remédio, mas eu não sei de coisa de profissão, tem um outro termo que eu não estou lembrando agora, mas você tem um perigo que nós precisamos vigiar, que é pensar que por meio de reunião, por meio de pastoreamento, por meio de estrutura, nós vamos mudar as pessoas, não vai mudar, e muitos pastores entram em depressão e ficam deprimidos, porque aconselha, 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 fala, 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 e as pessoas, algumas mudam, mas a maioria não muda, eles continuam com os mesmos problemas, e você fala assim, será que eu vou continuar o resto da vida, só fazendo isso, e tem igrejas que ficam 20 anos, 30 anos, e fica só girando em torno de tentar mudar as pessoas, e não muda, e não vai mudar, não vai mudar, reunião, pastoreamento, ensino, discipulado, não muda as pessoas, eu não estou dizendo que não são importantes, veja bem, não estou dizendo que não são importantes, não estou dizendo que não são necessários, eu estou dizendo que não fica esperando que vai mudar as pessoas, porque não vai, é a mesma coisa, pregar o evangelho salva pessoas, não, a pessoa tem que aceitar, você pode forçar a aceitar, não, Deus é que faz ela aceitar, não tem jeito, você prega o evangelho, com esperança de que Deus faça alguma coisa na vida da pessoa, mas você não faz, entendeu, então vamos abrir mão, dessa frustração, dessa coisa de achar, que eu estou trabalhando, lutando, lutando, trabalhando, 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 e não está acontecendo, e por que não acontece, e quando vai acontecer, não vai acontecer, por você, por suas obras, acontece, por outra ferramenta que Deus deu, abre comigo em João 1, capítulo 29, capítulo 1, versículo 29, João 1, 29, diz assim, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, essa frase é chocante, ele não está falando que tira o pecado das pessoas, ele está falando que tira o pecado do mundo, sim, tipo, é a solução, aquilo que vem nos atormentando desde Adão e Eva com medo do fruto proibido, ele tirou, esse é o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, Hebreus 9, só para confirmar esse mesmo ponto aqui, Hebreus 9, versículo 24, pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós, perante a face de Deus, nem tão pouco para se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, ano em ano, entra no santo lugar com sangue alheio, peço atenção no versículo 26, eu só li esses primeiros versículos aí, para dar contexto, tá, mas eu quero chamar sua atenção para o versículo 26, de outra forma, necessário lhe for apadecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou, para aniquilar o pecado, pelo sacrifício, de si mesmo, e como aos homens está ordenado, morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo oferecendo-se, uma só vez, para os levar aos pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam, para a salvação, por que que fala que ele vai aparecer a segunda vez, sem pecado, ele nunca teve pecado, ele não está falando dele, ele não está falando que ele vai aparecer a segunda vez, sem pecado, poxa, mas Jesus sempre não teve pecado, então, não, ele está falando que ele vai aparecer a segunda vez, sem pecado, porque vai receber uma noiva, que está liberta do pecado, ele não vem para morrer outra vez, pelos pecados, ele não vem para, eu já vi pessoas sendo batizadas, acabou de ser batizado e vai para a reunião de oração depois do batismo e fala assim perdoa nossos pecados, não entendeu o que aconteceu no batismo, não entendeu nós precisamos entender alguma coisa muito séria sobre o pecado e sobre o que Jesus fez na cruz sobre o pecado, porque isso é fundamental e por falta de entender isso é que nós estamos tropeçando e andando em rodas, mas veja bem o cordeiro que tira o pecado do mundo e apareceu para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, guarda essas duas frases na sua mente tira o pecado do mundo apareceu para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo e ele volta sem pecado aos que esperam para a salvação então esse é o segundo ponto primeiro é que nossos esforços e coisas de igreja não vão mudar as pessoas e o segundo é que o cordeiro que vai que resolve tudo está resolvido pelo cordeiro agora o terceiro ponto aqui é o seguinte quando eu estava assistindo essa mensagem do ângelo ele foi muito abençoado e se tiver jeito depois acho que podia indicar no grupo dos associados esse link para a mensagem que ele deu o mensagem do Asher já colocamos com legendagem português tá a mensagem do Asher que é base para isso mas tem a mensagem do Ângelo também sobre isso aqui ele foi muito ungido para dizer para descrever o processo sacrificial de oferecer cordeiros de um ano não tem um animal menos ofensivo do que um cordeiro de um ano não tem um animal menos ofensivo é um animal que não tem culpa que não tem nada sim é um animal inocente e todo dia de manhã e à noite se oferecia o cordeiro e não chegava na presença de Deus sem oferecer o cordeiro e oferecer o cordeiro fica bonito para nós porque nós não estamos oferecendo mas oferecer o cordeiro de verdade é negócio bem sangrento bem sujo bem nojento e bem só para quem gosta de sangue gosta de sei lá se açougueiro talvez goste eu não sei mas é assim é normal nosso não é não é agradável ver isso aí não o sacerdote tinha que cortar o pescoço derramar o sangue no altar e aí assista a mensagem lógico que você vai ver bem mais mas assim aquilo é chocante e eu estava sentado lá vendo aquele lago aquela coisa bonita um domingo de manhã aquela coisa linda e tal e ele falando essas coisas chocantes tipo você não entra no tabernáculo você não entra na presença de Deus sem passar pelo altar onde o sacerdote está mais envolvido nisso do que com qualquer outra coisa que Deus sanguinário que Deus com gosto esquisito para entrar na presença dele tem que ter derramamento de sangue tem que matar tem que ouvir o animal gritando tem que derramar o sangue ver as entranhas e ver queimando que Deus é esse ele planejou isso ele gosta de sangue ele é um Deus inca né os incas né que rasgava o coração da pessoa ainda viva né tirava para os deuses o demônio que gosta de sangue o demônio que gosta dessas coisas macuma que mata frango essas coisas tudo entendeu mas isso não é Deus o Deus que eu adoro não gosta disso tanto é que na vida eterna mesmo no milênio não vai ter mais nem animal matando animal muito menos homem matando animal e na vida eterna não vai ter mais dor não vai ter mais doença não vai ter mais morte não vai ter mais nada então quando Deus criou o universo ele não estava criando morte ele não estava criando sangue ele não é um Deus sanguinário ele não é um Deus que tem prazer nisso aí grava isso bem grava bem isso aí ele abomina igual a gente pior que a gente ele não gosta de sangue ele não gosta dessas coisas então por que que ele quis tanto sangue e na verdade Isaías 53 ele não fez com o cordeiro ele fez com o filho dele ele disse que agradou a Deus transformar ele numa pessoa desfigurada que as pessoas escondiam o rosto eu não assisti a paixão de Cristo sabe por que? por que? eu não conheço esse tipo de coisa e eu vi pessoas vomitando pessoas eu vou assistir um negócio de jeito nenhum entendeu? mas Deus agradou moer Jesus Deus quis sacrifício de cordeiro por que? se ele não criou isso e se na vida eterna não vai ter isso sabe por que gente? presta bem atenção é o pecado o pecado não é uma coisinha que você confessa e está perdoado e beleza é uma coisa meio se entran... não o pecado é horroroso o pecado leva para o inferno o pecado é abominável o pecado criou o tráfico sexual o pecado criou todos os estupros todos os assassinatos todas as coisas horríveis torturas e tudo que tem no mundo de ruim foi o pecado que criou isso não foi Deus que criou isso e nós não temos o horror do pecado que nós devíamos ter eu já falei isso em outras ocasiões mas eu tive experiência pessoal com meu filho que tinha sei lá 12 anos 13 anos sei lá por aí e tinha quebrado o braço e quando fizeram matá-la o gesso não fizeram muito certo e aí deu infecção no osso e aí começou a ter problema aí o médico teve que abrir e aí ele colocou umas coisas que ele chamava pérolas de antibiótico lá dentro e ele falou conosco ele falou conosco os pais eu e a Esther ele falou assim não isso aí dá para tirar sem anestesia isso é rapidinho isso a gente só tira aí eu estava na sala de espera e meu filho e ele numa maca onde eles põem gesso e tal tem uma coisa assim e aí escutar ele gritando chorando eu comecei a sentir mal aí ele nos chamou perto da de onde ele estava e aí ele estava deitado e eu cheguei lá e começou a escurecer eu não sou desmaiar acho que eu nunca desmaiei na minha vida mas cheguei bem perto de desmaiar aí devagarzinho disfarçando eu fui para trás e sentei mas a minha esposa daí um pouquinho ela saia fora para sentar os dois iam desmaiar caia assim e é uma coisa que não foi ele falou assim não não dá ele tinha falado não vai dar mas só de ouvir gritando de dor já me desmontou isso é nada em comparação que Deus passou com o filho dele é nada zero mas é traumático é trauma o negócio não é brincadeira gente então o único motivo de Deus exigir sangue é porque ele é um Deus justo e pecado não pode varrer debaixo do tapete pecado exige morte exige sangue não tem jeito é impossível se Deus não exigisse isso ele seria conivente com o pecado e ele não é conivente apesar do seu grande amor sua grande misericórdia ele não é conivente e no meio de tudo isso que eu estou falando eu vou falando algumas coisas que nem estão nesses pontos mas eu queria que vocês entendessem eu tenho entendido que o movimento carismático o movimento batismo do Espírito Santo o movimento de comunidades de igrejas sem denominação o mesmo denominação mais cheio do Espírito Santo quase todos eles são bem parecidos bem parecidos mas tem um erro grave estão no santo lugar sem passar pelo átrio não passou pelo altar de holocausto não viu a seriedade do pecado não sentem e estão lá coisa boa que é o pão palavra que é o candelabro é o espírito que é oração que é incenso é tudo coisa boa não é coisa ruim é coisa planejada por Deus mas as pessoas conseguem converter viver na igreja anos a fio palavra de espírito oração e não se arrependeram e não estão traumatizados e não estão sabendo o que que é pecado como conseguimos chegar no Espírito Santo e Jesus sem João Batista como como que atalhamos como que não tem não tem lógica e o movimento carismático está entrando em ruínas irmãos não é só o IHOP não não é não é geral está nas igrejas todas no Brasil ministro de louvor pastores de jovens os próprios jovens os próprios membros cheio de pornografia cheio de adultério cheio de tanta coisa tem muita coisa que você vê se ficar horrorizado mas porque não passaram pelo altar consequentemente também nunca entra no santíssimo lugar e se nós compararmos o átrio com o corpo o santo lugar com a alma e o santíssimo lugar com o espírito a maior parte das coisas que nós temos nas nossas reuniões nossos encontros é a alma não é o espírito é se o espírito santo não tivesse presente mas todo mundo animado todo mundo cantando todo mundo fazendo as coisas e a palavra gritando todo mundo acha que é o espírito não é não é ruim não, não é ruim é coisa boa é a palavra é a adoração é o santo lugar é coisa da alma mas não é ruim é bom mas não entra no santíssimo lugar e não passa pelo átrio e a coisa está entrando num escândalo numa coisa horrível em nossos dias e muita coisa vai desmoronar nós precisamos voltar para a porta do átrio e começar a se passar pelo altar de holocausto e pelo sangue amém nós precisamos entender o que é pecado e não entender o que é pecado teologicamente nós precisamos entender o que é pecado visceralmente sabe tem que ser uma coisa que dói tem que ser uma coisa que quando eu saí dali fui lembro disso nitidamente eu estava desequilibrado estava emocional estava mexido então não é coisa da cabeça é coisa do coração e isso que acha fala na mensagem dele não é coisa teológica coisa teológica é importante necessária tem que ter é expiação pelo sangue sabe entender isso Deus colocou outra pessoa no nosso lugar ele carregou sobre nós entender isso acho que todos nós entendemos e já mudou nossa vida pra caramba só esse entendimento teológico já nos mudou pra caramba não é de menosprezar mas não é suficiente nós precisamos ficar traumatizados com o pecado ele precisa nos traumatizar a gente precisa ter pavor dele e agora eu só quero ler alguns versículos rapidinho com vocês em romanos pra vocês nós começamos a entender nós estamos no terceiro ponto o primeiro é que nossas atividades normais não mudam as pessoas o segundo é que Jesus pra sua obra aniquilou o pecado e o terceiro eu nem falei a frase aqui mas o terceiro é o pecado não começou conosco começou com Adão o pecado não é só seu problema não meu irmão o pecado é o problema da humanidade o problema é muito maior do que você sabe o problema não é sua luta pra você vencer alguns costumes você mudar seu comportamento sabe o pecado não é mudar de comportamento o pecado é muito maior do que isso você pode não praticar nenhuma dessas coisas absurdas e estar preso no pecado entendeu então assim a questão de sua formação a questão de sua força de vontade a questão de seu seguir certas regras certas leis isso aí muda seu comportamento faz você ser mais socialmente aceitável mas não acaba com o pecado o pecado é muito maior e eu quero que você entenda isso que o Asher só fala isso levemente em Romanos 7 mas eu quero só pegar alguns versículos rapidinho em começando com Romanos 5 você vê como que o Paulo fala sobre o pecado tá então vamos lá Romanos 5 12 ele diz portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo agora pensa comigo gente começa a pensar o pecado não são ações o pecado é um personagem escuro é um monstro ele é personificado vamos dizer assim ele é personificado ele é um fulano tá bom pecado não é as ações pecado é uma força demoníaca que entrou no nosso DNA e está dentro de cada um de nós e mesmo os mais altos os mais maduros os mais espirituais podem cair ou podem estar convivendo com isso o pecado não é coisa individual ele chega no individual mas ele é uma força do universo uma força cósmica e por um homem o pecado entrou no mundo esse é o verdadeiro extraterrestre tá bom esse pecado o pecado é um extraterrestre ele é terrível e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens porquanto todos pecaram todos pecaram como resultado disso agora vai no 6 versículo 12 não reine portanto o pecado agora em vez de pecado põe assim não reine portanto o fulano tá se pensa assim o pecado não é uma não é ações o pecado é uma força que tem dentro que entrou no universo e entrou em toda a raça adâmica e existe dentro de nós e ele fala e aí ele fala sobre o batismo ele fala muita coisa não é nosso assunto aqui mas ele está dizendo já que vocês foram mortos com Cristo já que vocês ressuscitaram não reine portanto o fulano porque ele já foi vencido certo o cordeiro tirou aniquilou você está livre você não é mais escravo não reine portanto o fulano nem tampouco apresentei os vossos membros ao fulano 14 pois o fulano não terá domínio sobre vós 17 mas graças a Deus que embora tendo servos do fulano fomos libertos fomos libertos versículo 20 porque quando eram servos do fulano estavam livres em relação à justiça versículo 22 agora liberte do fulano e feito servo de Deus tendo vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna e o 7 que foi onde vamos ver aqui o versículo 13 7,13 ele diz logo o bom tornou-se em morte para mim a lei falando sobre a lei de modo nenhum mas olha esse versículo aqui mas o pecado para que se mostrasse pecado operou em minha morte por meio do bem porque que Deus deu a lei se ele sabia que o homem não conseguia cumprir a lei e a lei é boa mas o bom me trouxe em morte não mas a lei veio aqui ele fala para que o pecado se mostrasse pecado e ele operou em minha morte usando a lei a fim de que pelo mandamento o pecado se manifestasse excessivamente maligno é isso que está faltando em nossas vidas é isso que está faltando em nossas igrejas pavor do pecado o pecado não é brincadeira o pecado não adianta você ficar só mudando alguns costumes não faça isso não faça aquilo não o pecado é muito maior que isso e o pecado foi resolvido na cruz você está liberto você foi batizado você aceitou isso você está em Cristo logo você não é mais escravo do pecado logo você não é mais obrigado ao pecado certo? mas por que que veio a lei? a lei veio para mostrar o tanto que o pecado é horrível tanto é que eles ficavam sacrificando todo dia todo dia todo dia para mostrar o pecado é horrível horrível ele está morrendo por causa de você esse animal está morrendo por causa de você na verdade você é um desgraçado toda vez que você chegava lá diante de Deus você é um desgraçado você é um miserável outro está tendo que morrer por causa de você entendeu? é só entrar na presença de Deus com essa com essa mensagem o pecado não é brincadeira e ele falou que a lei veio para mostrar que ele é excessivamente maligno por que que Jesus não foi enviado para outro povo foi enviado só para os judeus por que? porque eles tinham estado debaixo da lei anos a fio eles tinham sido preparados pela lei e se a preparação não fosse adequada mandou João Batista e João Batista não falava pecado em termos genéricos ele falava soldado não faça isso publicano não faça isso povo como não faça isso e faz isso entendeu? ele põe nome raça de víboras o reino de Deus está chegando entendeu? ele foi então assim não tem jeito de chegar na graça de Jesus Cristo sem você entender a seriedade do pecado então assim nossa celebração da ceia a nosso reconhecimento da cruz é muito superficial porque nosso horror ao pecado é superficial que Deus nos traga mais Jonathan Edwards onde as pessoas pegam nas colunas da igreja eu estou sentindo o tanto que eu sou pecador o tanto que é abominável o tanto que é nojento mas ele me amou e me salva desse fogo do inferno nós precisamos em nossa geração dar nome aos bois nós precisamos de João Batista nós precisamos de palavras sobre o pecado nós precisamos de palavras claras sobre o que que é o pecado sabe nós precisamos de coisas muito mais fortes senão a cruz não tem grande valor não vai ter grande valor a cruz tem valor porque o pecado é horrível e a cruz nos livrou de uma coisa horrível e o versículo 17 foi o que o Asher usou agora porém não se faço 16 se faço o que não quero consinto que é boa agora porém não sou mais eu que faço isso mas o fulano que habita em mim existe uma força eu não quero mas tem uma coisa do DNA vem de gerações existe egoísmo orgulho segundas intenções malícia concupiscência existe um monte de coisa e isso eu não quero eu não gosto eu oro eu peço a Deus mas eu vejo que tem em mim uma coisa que não sou eu é uma força maior do que eu vocês estão conseguindo compreender irmãos que tanto na mensagem que o anjo deu como que o Asher deu é além da teologia é uma coisa impactante sobre o pecado sobre o pecado e sobre a cruz e sobre o sangue se isso nos afetar se isso nos atingir nossa palavra nosso comportamento nossa vida de igreja será totalmente transformada mudada será seremos verdadeiros testemunhas o quarto ponto nós já comentamos mas vamos colocar ali a única coisa que destrói esse fulano forte esse pecado essa força a única coisa que destrói isso é a cruz do calvário não tem outra coisa e Paulo estava pregando para Gálatas veja bem gente ele não tinha visto Jesus morto na cruz ele não era dos doze os Gálatas muito menos eram gentios mas ele pregou Jesus crucificado de tal forma que eles viram sem o filme a paixão de Cristo eles viram daquele jeito e quando eles viram e falam assim ele foi castigado em nosso lugar ele foi moído Deus agradou porque ele vai ver o fruto pelo trabalho da sua alma eles creram e o Espírito Santo pá desceu pá e ele falou assim agora vocês querem circuncidar guardar o sábado vocês receberam o Espírito por causa disso não falem em Colossenses essas disciplinas espirituais são inúteis para acabar com o pecado porque ele é muito maior exige morte exige paixão de Cristo aí tendo isso as disciplinas espirituais são úteis certo? dizendo isso beleza mas não é isso que muda ninguém não tá? o que muda alguém é ter o encontro com o Cristo crucificado se nós entendermos isso se nós entendermos isso nós orarmos para isso vai acontecer algo muito diferente em nosso meio o cinco não é conhecimento teológico do Evangelho que nos livra do pecado mas uma revelação viva do sangue da dor da morte de Cristo os horrores do pecado os horrores do inferno a palavra que que Paulo usa em Galatas 3.1 ele fala ó insensatos Galatas quem vos fascinou mas em inglês fala quem vos enfeitizou quem vos fascinou quem vos enignau diante de cujos olhos Cristo foi apresentado pro grafos pro grafos aí eu fui procurar qual é a tradução disso no português e aí o exemplo que foi dado foi de um tradutor que estava traduzindo para o japonês nada de bíblia ele estava traduzindo do jeito que estava descrito um estupro e era tão real que o tradutor se derramou em lágrimas eu gostei de ver esse exemplo entendeu ele não estava só juridicamente falando de estupro não apresentou por palavras de um jeito que você estava lá e fazia meu Deus é isso ele falou assim vocês não ouviram uma teologia vocês não levantaram a mão para aceitar Jesus não vocês foram derrubados por uma visão da cruz e Paulo não tinha estado lá fisicamente mas pelo espírito ele conseguiu pregar a cruz como se ele estivesse lá e fazendo as outras pessoas estarem lá também então quando você entende isso você entende que é tipo tridimensional é como se você estivesse transportado para aquele momento então quando Jesus fala na hora da ser para nós lembrarmos dele ele está querendo que nós nos transportemos conscientemente intencionalmente para aquele momento e dizer é dali que eu sou liberto do fulano eu sou liberto do pecado por causa disso aí não por causa dos meus esforços não por causa de ensinamento não por causa eu sou liberto porque tem uma obra da cruz que foi feita e eu quero lembrar disso eu quero voltar para isso eu quero focar nisso eu quero que isso seja o centro da minha atenção e estamos chegando ao fim da mensagem mas eu quero dizer para vocês agora que é o sexto ponto nós estamos biblicamente profeticamente antes do maior derramamento do Espírito Santo na história da humanidade ele vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne mas isso não vai acontecer tipo de uma forma só mística de repente sem explicação tu, tu, tu não vai começar a pipocar não o Espírito Santo vem quando o Evangelho é pregado certo? ele não vem de graça assim só para dar um um up na igreja não curas e milagres eles vêm para confirmar a palavra sabe? então se nós vamos ter um derramamento do Espírito Santo como nunca antes creia que antes disso virá uma pregação do Evangelho como nunca antes irmãos hoje de manhã sentado aqui durante o louvor eu senti vivificado em meu Espírito e saiu tipo um peso das minhas costas que isso não depende de nós a pregação do Evangelho puro vai acontecer queira ou não queira porque não depende de nós depende dele ele prometeu ele prometeu se você planta uma semente de milho ele vai passar por muitas fases ele vai morrer parece que a semente sumiu não serve para comer não serve para plantar outra coisa ele some desaparece quebra racha aí vem uma coisa que não parece a semente vem aquele brotinho verde depois vem cresce mais aí vem outras coisas vem outras coisas durante toda a história da igreja história desde Jesus morreu a igreja vem passando por fases vem passando por coisas e tem hora que você pensa nossa sumiu não tem não sei lá mas está aí está aí Deus plantou a semente mas no fim o que acontece irmãos fala comigo uma semente se ela for boa ela vai produzir muitas sementes iguaizinhos a semente que foi plantada ou seja na face da terra nós estamos em dias onde o evangelho vai ser pregado de tal forma que Jesus vai aparecer na terra outra vez e ele vai estar andando nas ruas ele vai estar andando em todos os lugares vai ser uma coisa tremenda e por isso o Espírito Santo vai ser derramado para Deus vai falar assim esse é o povo essa é a palavra eu confirmo isso e dê testemunha a todas as ações e o filho voltará para receber sua noite então é essa palavra eu gosto dela é inexorável é imparável não tem jeito não tem jeito mas nós diante disso Deus falou com Daniel vou abrir o livro ele falou com Daniel vou abrir o livro nos últimos dias eu vou abrir o evangelho vai ser puro vai ser purificado e eu sinto que nós estamos nos dias onde está começando a aparecer alguma coisinha alguma coisinha mas confesse eu não tenho eu não enxergo mas eu quero enxergar Jesus falou eu vim para este mundo para abrir os olhos dos cegos e para nós cegos os que dizem que vem sabe então ele vem para pessoas que dizem eu sou pobre cego e nu perdemos o evangelho o evangelho está misturado mas eu quero e o último livro da bíblia começa com qual frase no último livro da bíblia revelação de Jesus Cristo nós precisamos dessa revelação abre seu coração para Deus e fala Deus aí ele fala assim mas você aguenta porque quando você me vê você vai ver o tanto que você é nojento o tanto que você tem pecado o tanto que você foi condescendente com o pecado na sua vida achando leve achando tranquilo você vai ter uma visão de vocês mesmo você vai falar assim ai de mim eu que causei isso eu sou tão ruim assim mas mesma hora vem a graça o amor de Deus e a revelação da cruz e aí nós seremos pessoas diferentes nossos olhos nossas ações nossas vidas serão verdadeiras testemunhas de Jesus amém irmãos estamos nos dias onde isso vai acontecer vai preparar seu coração para receber prepara sua igreja para receber avisa a igreja nós não vamos continuar toda a vida desse jeito não vai mudar a coisa vai mudar vai bagunçar vai virar uma bagunça aos olhos humanos que ninguém nem sabe vai destruir muitas estruturas de igreja que nós temos vai mas assim Deus não está nem aí para igrejas bonitas prédios bonitos cultos bonitos não ele quer testemunhas de Jesus ele quer pessoas que estão aí na vida comum aí saindo fogo dos seus olhos pessoas que estão trazendo convicção de pecado arrependimento e o Espírito Santo descendo e pessoas sendo transformadas amém é isso que nós queremos é isso que nós desejamos é isso que nós